Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogo Livre, galera, aqui quem vos fala é o Gabriel Marqueta Estamos de volta aqui com o nosso Eurotruck Simulator 2 Com o pacote Essências, como eu disse antes, tem algumas DLCs que são as principais Peguei na promoção e agora vamos tacar de pau aqui no canal Galera, só pra vocês saberem, tá? Essa foto aqui não sou eu, tá? Só pra garantir que vocês não estejam achando que sou eu Essas aqui são fotos pré-estipuladas que tem Não sei porque oferece foto de gente Eu preferia até que oferecesse um emoticon, sei lá, uma imagem de outra coisa Achei estranho oferecer foto de outras pessoas pra te assumir como se fosse tu Mas é o jogo, né? Vamos lá Marqueta Vamos continuar aqui A gente tá com o caminhão da empresa que nos contratou Novos caminhões da Renault à venda Vamos ver as concessionárias Visitar concessionária selecionada Se deseja viajar até a cidade de Senhora, visitar aqui Ok Vamos visitar aqui? Vamos ver? Oh my god! 108 mil euros, cara 124 mil euros, 138 mil euros Vamos ver qual é o mais caro aqui Ô, velho É muito caro Tu tá louco, rapaz Vamos sair da concessionária A gente tá A gente tá só com 5 mil Só 5 mil Vamos fazer o que, né? Vamos ter que trabalhar Habilidades Oh, rapaz Algumas vezes as empresas precisam entregar algo importante rapidamente De modo que elas te chamem para um trabalho urgente Esse trabalho coloca mais pressão sobre o motorista O tempo de entrega é mais apertado Mas o pagamento compensa o desconforto Uma nova classe com essa habilidade resultará em Entregas urgentes bloqueadas Mais 3% E 20% Carga frágil Eco direção Carga de alto valor Longa distância Treinamento ADR A gente tem um ponto para gastar, né? Vamos gastar aqui, né? Entrega just in time Não, vamos botar aqui na Carga just in time Foi esse nosso ponto Único que a gente tinha E estúdio de fotos Vamos ver aqui Não, não, a gente não tem caminhão também Vamos fazer o que, né? Vamos trabalhar E-mail Não Hora do jogo Dirigir Vamos lá Você não pode andar justamente pelo mapa Você gostaria de pegar uma carga rápida agora? Sim Qual que paga mais aí? 3.100 3.200 3.700 3.700 3.700 3.700 Vamos lá Vamos pegar E vamos Vamos tacar-lhe pau Com o nosso caminhãozito Ai, ai, ai Era um caminhoneiro Meu senhor do céu Deixa eu lembrar os controles aqui Vamos ligar o nosso caminhãozito Opa, tá na marcha errada Aqui Solta o freio de mão E vamos lá Vamos ver se não tá vindo nenhum carrinho aí Vamos lá Abriu Nós vamos pra cá também Opa Aqui Vamos parar É pra cá Vamos dar um sinal Tá meio tanque Ai Abati a carga Será? Deixa eu ver aqui Dano Deixa eu ver o dano Zero Tá Tá tranquilo Tá tranquilo Aqui é 50 por hora A velocidade que a gente tá 50 e poucos Vou ligar o piloto automático aqui no 50 Liguei já Aqui é 80 Vamos pegar aqui 80 Dá o sinal Multa pro colidir contra o veículo Eu não vi, cara Que droga Quebrou muito? Não Vamos lá Vamos lá Liguei piloto automático 81 por hora 81 por hora 80 79 Vamos lá E as nossas músicas Não tem música? Reprodutor de música Coloca suas músicas Coloca suas músicas na pasta Eurotruck simulator 2 music Em meus documentos E você vai vê-las aqui Ah Vou pausar aqui E vou ver se eu consigo fazer isso Então Já vem Aê Botei a música Tá melhorzinho agora Pra gente ir Botei umas músicas Assim direito autoral Vamos lá Curtindo Umas musiquinhas Claro Não é Nossa Mas música É Mas Ajuda Aí Agora eu liguei piloto automático Eu queria ver como é que eu aumento o som Mas acho que tá bom Assim Vamos lá Curtindo a música Curtindo a estrada Cara Esse Eurotruck simulator aqui Deve ser bom de fazer live Dá pra conversar Hã? O que vocês acham? Tô pensando De repente eu vou fazer umas lives A gente batendo papo aqui Fazendo as cargas Ó Vou ter que virar pra esquerda aqui Ficar na esquerda Na esquerda Na direita Ah Mas acho que é a volta normal da pista Ah Eu vou tentar manter 80 Opa Tô na rua errada Tô na rua errada Nossa senhora Ainda bem Que eu não fiz caquinha Nossa velho Os caras frearam demais Aqui Dá o sinal aqui Vou ficar no meio Eita Excesso de velocidade Droga Tomamos uma multa Tem que ligar o piloto automático Baixei demais A velocidade 80 Vamos lá Décima segunda marcha Combustível tá quase ficando na metade Só aí a gente ir reto Tanque de reservatório Dois toneladas Três mil e setecentos Sete horas Próxima parada de descanso Não há mensagens Beleza Estamos dentro do limite velocidade Tanque de reservatório Tanque de reservatório Vai Essas musiquinhas Tá combinando Nossa Viagem Cara É muito bom Viajar Nesse jogo Olha só Que massa Tem um porto de gasolina 500 metros pra frente Perfeito Olha aí Acho que eu vou ligar a luz Não liguei a sinaleira Liguei a sinaleira agora Agora eu liguei os faróis Luz alta Não É só ligar a sinaleira Curtindo a viagem Rapaz Coisa boa Ó Subidinha Caminhãozinho Tá setenta e pouco Já Cara A pilota automática É a melhor coisa que tem Vê Não precisa ficar controlando No pé A velocidade Oi É longe Essa viagem Só curtindo a viagem Coisa boa E aí Tem alguma coisa pra falar comigo? Pena que não tá ao vivo Cara Eu tô curtindo É uma sensação boa Ficar viajando Aqui assim Agora a gente não tá mais tomando multa Tá Tá oitenta no limite Sempre reto Eu sou a linda Deu de novo Ah Quando da soda Esse jogo Cara Meu Deus Ó Tem que ficar esquerdo Aqui Tem ninguém aqui? Não Ai, ai, ai Ó Vou diminuir a velocidade Ó Então Vamos assumir a bronca Aqui agora Freia, freia 40 por hora Ô 40 por hora É muito lento Cara 80 aí Tem algum carro ali? Não Vamos dar o sinal aqui Que a gente vai virar lá Belezinha Sinaleira lá Vamos freando Vamos dar o sinal O cara O cara é muito bom Botar as musiquinhas Bem aberto Aqui Olha isso Não pode bater no cara Quase chegando 60 por hora Quase chegando E aqui E aqui Deixa eu me achar aqui Cheguemos Cheguemos Beleza Enter Não Vamos botar Onde ele quer que coloque Né Vamos firmar Dirige esse área de descarregamento Tá lá na frente Vamos ligar os faróis Aqui Ah Esse aqui vai ser barbado Cara Olha que barbado Vou dar uma volta Aqui Beleza Vamos botar ré Vamos vendo aqui Mais pra cá Tá Foi quase Espera aí Deixa eu alinhar aqui Que foi quase Aí Agora sim Perfeito Rapaz Vamos acoplar a carga Aqui Show de bola Ei Mais experiência pra gente Ah Mas não foi pro Nível 2 Vamos fazer o seguinte Vamos ver aqui O que que abriu Precisa de dinheiro Nossa Olha o banco Dá pra fazer Empréstimo Rapaz Oh Louco Não Não vou fazer empréstimo Vou trabalhar Vamos trabalhar Peraí Tamo com 8 mil Vamos ver o empréstimo Aqui Peraí Como é que funciona Aqui 2.800 2.800 O dia Não gostei muito Disso aqui Vamos Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos dirigir Aqui Mais uma carga 13.800 Tá aqui Essa aqui Entrega importante Ó Vamos puxar Essa aqui Então Ae Eu acho Só que o som Tá alto Deixa eu só Ver aqui O som Som Música Rádio Ae Vamos pular a música Pulei A música Vamos lá Olha Um monte de caminhão Diferente Que a gente Tá pegando Ó Esse aí Que loucura Tá Vamos fazer O seguinte Vamos voltar Aqui pra nossa Câmera interna Vamos ligar A ignição Tirar o freio De mão Agatar a primeira E bora Ligar os faróis Aqui Dar o sinal Já Não tem ninguém Vindo Não Ah Mas eu acho Que aqui Eu baixei Demais A música Acho Que é aquela Música Que tava Alta Aí ó Rádio Beleza Vamos lá Décima Décima Marcha Velho Nem adianta Acelerar A sinaleira Tá fechada Ó Vai abrir Abriu Vamos acelerar Agora Dá o sinal Ó o outro Vamos buzinar Pra ele Tudo parceiro Aqui é 50 Por hora Vou até Ligar o piloto Já 51 Vamos lá Curtindo a vida É A música Que alta Essa aí Aumentou Ah É massa Escutando Rodzinho Cara Olha as plantação Que tem aí Dá a buzina Aí Tchê Aumentou Aumentou A velocidade Temos uma nova Mensagem Não há mensagem Curtas Beleza Opa Gente Tá muito rápido Vamos diminuir um pouco 60 60 por hora Curtindo essa estrada De pinheiros Sol Sol batendo na cara Tá muito show Isso aqui A gente vai comprar Nosso caminhão Tchê rome de Sem Se Esse Sem E Se Sch Ainda bem que tem piloto automático. Como é que é o sinal de luz? Limpador. Ah, cara. Só curtindo o som aqui. Já tá show de bola. Já tá show de bola. Não. Ah, galera. Buzinei pro cara. Os cara nunca buzina pra gente, né? A próxima eu vou tentar dar um sinal de luz aqui. Ver se alguém dá um sinal de luz pra gente. Pô, não passa ninguém mais nessa estrada aí Passa aí que eu quero dar sinal de luz Pô, é muito forte Parece um estrobo Pô, vou botar um gazinho aqui na velocidade Pô, os caras não me fazem nada Vamos trocar de marcha Vamos ver esse aqui Ninguém dá sinal de luz, cara Ninguém cozina, ninguém faz nada Estou me sentindo sozinho aqui Ninguém, velho Putz Que chato Vai, 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 rápido Meu Deus, que sonho 70 por hora Aqui não tem multa Só curtindo o rádio Só as músicas sem direito autoral Não vai ter problema nenhum Ah, vou meter luz alta Oh, os caras não falam Ah Aqui vamos diminuir um pouquinho Vai que tem um radar ali Ah, é 5 km por hora Cada toquezinho que eu dou aqui Para aumentar o negócio O cara levando o carro E a gente está levando um tanque Entrófila Ó Aqui a gente vai virar Beleza Vamos lá Agora que a gente vai pegar a estrada mesmo Oh, o troço é pesado, hein Não subiu o troço direito Pelo fundo Ah Achei para o meio Tranquilo Liguei o piloto automático Dá um gazinho no piloto automático Aqui Não tem ninguém ali Não tem ninguém aqui Ah, tá ficando de noite Ah Ah Eu já vou ficando de tarde Olha a diferença A gente desliga a luz Ninguém buzina para a gente Porto de gasolina Ah O posto de gasolina Acho que dá para o cara dormir Acho que dá para o cara dormir Próxima parada para descanso Daqui a 8 horas Será que dá para o cara dormir? Meio que Dá muito sota Esse aqui É um sonífero Esse jogo Caralho É bom do cara jogar a gente dormir E O que é que eu lide? Ou será que eu tô tipo num arcade? Ou eu tô jogando online aqui? Eita, tô num troço errado. Ainda bem que não tinha carro ali. Ó, aqui eu vou ter que descer mais pra frente ali, ó. Vou começar até a diminuir a velocidade aqui já. Dá o sinal. Vamos descer aqui. Beleza. Aqui é o 80 também. Mas tem o sinal fechado já ali na frente. Quase estourei o motor do caminhão. Estão pertinho. Vou dar um sinal aqui pra gente ficar na esquerda. Eu acho que é na esquerda ou é na direita? Vou andar na direita. Deu sinal errado. Vou ficar na direita aqui. Dá pra não bater com o caminhão no guarda-reio. Tem que entrar aqui? Tem que entrar aqui? Pera aí. Não, não entra aqui. Passa reto. Outra concessionária. Ah, a gente só tinha a marca da Renault, né? Agora a gente provavelmente vai ter outros ônibus. Aproveitar que o sinal tá aberto aqui. Entra aqui também. A estrada tá bloqueada pra lá. Será que a gente não liberou ainda? Beleza, cheguemos. Vamos botar a carga no lugar certo. Eita, pera aí. Onde é que é? Ali? Opa, estamos na sétima não. Aqui na primeira. Opa, acionou o frejimão por quê? Vem aqui. Beleza. Põe uma ré aqui. A gente vira tudo aqui. Vai virando, vai virando, vira o caminhão. Será que a gente tá indo pro lugar certo? Deixa eu ver. Tá. Pior que tá, hein? Deixa eu ver lá. Ih! Danado! Estamos viajando uma Enese aqui. Era o branquinho. O branquinho que eu tava vendo era... Era o... Acho que até a sinaleira do treco. Ó, agora engatou o troço. Será que vai ir certo? Ah, tem que ir pra frente. Calma, povo. Calma, povo. Tudo sob controle. Tô ajeitando aqui. É. Vamos lá pra trás aqui. Pra cá. Cara, tô errando de novo. Acho que eu vou ter que ir pelo outro espelho lá, ó. Aqui. Vamos tentar ir pro lá. Eita, mas é tão difícil assim botar a carreta no lugar, rapaz. Não pode ser. Tá aí, vamos lá agora. Tá aí. Vamos lá. Aqui. Parece hallway que só ciga em dia. Aqui. 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 Coisinha descendo. Beleza, foi. Mas, ah, mais um ponto. Entrega just in time. Uma urgente entrega. 30% de boa experiência para terminar uma entrega urgente. Vamos se especializar em entrega urgente aqui, meu. Aí, ó. Bom, galerinha. Mais um videozinho de Aerotruck Simulator para vocês. Vamos ver o que a gente recebeu aqui. Necessário motoristas com veículo próprio. Estamos à procura de motoristas qualificados em seus próprios caminhões para um grande número de entregas, oferecendo os pagamentos competitivos até 5.800 para um trabalho. Olha, por favor, se você tem o seu próprio caminhão, pergunte, gente, uma sede da Castle. Ah, velho. 5.800 não é muito dinheiro. Prefiro ir fazendo essas nossas entregas aqui, porque daí a gente vai ter que fazer um empréstimo para comprar. No final das contas ainda não vai valer a pena. Bom, galerinha. Então, mais um videozinho de Aerotruck Simulator para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de, se você não é inscrito no canal, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deixar o seu like, o seu comentário para fortalecer a família aqui. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Grande abraço. E até a próxima. Falou!